Bem-vindos à última aula do nosso curso de introdução à Engenharia Elétrica de Potência. Hoje, para fechar com chave de ouro, vamos falar um pouquinho sobre o trabalho do engenheiro eletricista, como é que podemos organizar esse entendimento. Então, o engenheiro eletricista é o responsável pela geração de energia elétrica. Como eu posso obter esta forma de energia que você só encontra na natureza através dos relâmpagos, de uma forma natural. E assim mesmo, a essa que você obtém do relâmpago, você não consegue dominar, aproveitar. Mas você pode obter energia elétrica através de combustão, através de quedas d'águas, a partir de ventos, de radiação solar, de reações nucleares. Então, isso é uma responsabilidade do engenheiro eletricista. Depois de gerar, ele é responsável também por transmitir aquela energia que foi gerada. em geral, longe dos centros de consumo. Uma vez transmitido, ele tem a responsabilidade de distribuir para residências, indústrias, comércio, veículos de transporte, por exemplo, um trem, um VLT, um metrô. E, finalmente, tem a utilização da energia elétrica. É responsabilidade também do engenheiro eletricista. Aqui entram os motores elétricos, a parte de iluminação, de energia e iluminação. São muitas as possibilidades de utilização desta energia e cabe novamente ao engenheiro eletricista. A capa do nosso livrinho sugere essa situação. Aqui a geração, ilustrada através de uma queda d'água, mas poderia ser de diferentes formas. Depois, a transmissão de energia. Para haver a transmissão de energia, em geral, se eleva a tensão para diminuir a corrente. Lembra que potência é o produto tensão-corrente. Se eu elevo a tensão, diminuo a corrente. E os condutores ficam de menor diâmetro. Estou economizando em material. Uma vez transmitida, para ser distribuída nas cidades, é preciso, novamente, abaixar a tensão. Isso tudo é feito com um transformador, no caso aqui da corrente alternada. E justamente nesse ponto de elevar e abaixar com facilidade os níveis de tensão, reside uma das grandes vantagens da corrente alternada. Uma vez distribuída, aqui ilustrada apenas para uma residência, ela é utilizada. Numa residência, você também tem motores, liquidificadores, geladeira, máquina de lavar. Mas numa indústria, você vai ter laminadores. Num porto, você vai ter guindastes. E aqui na residência, como em todos os outros locais, há necessidade de iluminação. E a energia elétrica também é utilizada para informação. Porque ela é empregada nos telefones, nas televisões, nos rádios. Tudo isso, no fundo, acaba sendo campo de atuação para um dinheiro eletricista. Esse desenho tão bonitinho, eu devo à Comissão Tripartite Permanente de Negociação do Setor Elétrico do Estado de São Paulo, de onde me permitiram retirar essa lúdica figura, mas que resume bem o que nós temos responsabilidade como profissionais. Eu agradeço muito vocês terem me acompanhado até agora. Não se esqueçam os exercícios que têm que ser feitos, os textos que têm que ser lidos. E nós teremos encontros agora síncronos, onde todos partilharemos do mesmo momento para discutir os assuntos ou assistimos uma palestra e concluirmos com algumas perguntas e debates. Obrigado e bom trabalho.